Oi, gente! Finalmente chegou a hora de gravar o unboxing das minhas primeiras compras no site da Shen. Como vocês podem ver, eu decidi revisitar minha época de gótica, né, e coloquei uma make mais pesada pra combinar um pouco com o meu estado de espírito também nesse final de semestre da faculdade. Mas assim, eu prometo que minhas compras são bem fofinhas, tá? Na verdade, gente, eu achava que eu tinha comprado muita coisa, só que aí chegou esse pacotinho que parece grande, mas eu não acho tão grande assim. E eu fiquei, nossa, eu comprei menos do que eu pensava. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá, o preço que eu paguei em cada uma das peças e vou deixar na descrição o link também pra caso vocês tenham interesse em adquirir e ainda estiverem disponíveis pra compra, tá bom? A gente vai ter duas partes nesse vídeo aqui. A primeira vai ser o unboxing, então eu vou abrir aqui o pacote e mostrar pra vocês as peças que eu comprei e depois a gente vai ter um provadorzinho, assim, bem rápido, só pra mostrar mesmo como ficaram as peças no corpo se couberam ou não, porque, como eu disse, foi a primeira vez que eu comprei por lá então eu fiquei um pouco perdida, assim, em relação aos tamanhos. Eu sei que tinha as medidas lá, mas eu não sei decoradas as minhas medidas então eu não ia ficar com uma fita métrica medindo cada centímetro do meu corpo pra saber. Eu fui mais ou menos com base no que eu vi dos comentários e também das roupas que normalmente eu uso mas eu não sei se deu certo. Eu também sou uma pessoa muito alta, eu tenho 1,74 de altura e normalmente quando eu vou comprar roupa eu tenho muita dificuldade porque algumas ficam muito curtas então vamos ver aí se eu vou ter esse mesmo problema na Shein ou não. Sem mais enrolações, pois estou muito ansiosa. Bora abrir o pacote. Ai, gente, espero que tenha dado tudo certo, entendeu? Porque não foi um investimento barato. Eu tava precisando de umas coisinhas e eu gastei um dinheirinho bom isso daqui, sabe? Um dinheirinho que vai fazer falta. Ai, nervosa. Meu Deus. Tá, eu acho que tá tudo aqui sim. Tem vários pacotes, então... Ai... Gente, se vocês já compraram na Shein, comentei aqui embaixo, me digam qual foi a experiência de vocês, tá? Se vocês gostaram ou não, se vocês continuam comprando ou tiveram uma péssima experiência e pretendem nunca mais comprar. Vou falar também a minha opinião, tá? No final desse vídeo. Tá, vamos começar por hoje. Vamos começar por isso aqui. Uuuuh! Eu acho essas sacolinhas tão bonitas. Tirar o pacotão do meu colo pra poder abrir de uma forma melhor. Ai, gente, essas sacolinhas são tão fofas, dá vontade de guardar. Ó, vem os botões extras aqui, eu já percebi. Vou tirar com certeza pra guardar, que é sempre necessário, né, amores? Ó, dois botõezinhos. Eu acho que não tem mais nenhum, não. E o saquinho. Bom, o tecido, eu já percebo que não é dos melhores, só de tocar. Parece muito tecido de roupa de festa junina, sabe? Os vestidos de quadrilha que você manda fazer pra se apresentar na escola. Que você compra aquele tecido xadrez, como tecido áspero, sabe? É, pois é. Parece meio grande, gente. Será que isso é... Acho que é porque o tecido não estica, né? Aí devem colocar uma modelagem maior. Ó, vamos ver se isso aqui vai ficar bom no corpo. Ó, isso aqui é um vestidinho, tá? Ele parece bem curto também, isso me deixa preocupada. Mas ele é um vestidinho xadrez. Eu tava querendo vestidos, porque eu não tenho muitos. E os que eu tenho, ou são, tipo, muito arrumados, ou são pouco arrumados, sabe? Eu não tenho um meio termo pra, sei lá, ir no shopping, fazer uma coisinha assim, sabe? Então, eu queria algo mais casual. Só que eu não sei se vai ficar bom. Só provando pra saber. Estou nervosa, com medo. Mas já adianto pra vocês, tá? Que o tecido não é muito gostosinho, não. Tá, o próximo é esse daqui. Outra coisa xadrez, né? Estamos em época de festa junina, então eu renovei meu guarda-roupa pra isso. Mentira. Eu tava querendo calça xadrez. Calça de pijama, sabe? Mas que, se ficar boa, eu uso pra sair. Agora, se não ficar boa, eu tinha um plano B, que é usar em casa. Porque os meus pijamas, assim, as roupas que eu tenho pra ficar em casa, são roupas de quando eu era literalmente criança. Eu ainda visto mesmo o aniquim, porque quando eu era criança eu era bem gordinha e eu emagreci depois. Então, acabou que as roupas daquela época ainda servem em mim. Mas, são pijamas rasgados, velhos, feios, infantis, com um elástico ruim. Então, assim, gente, tá uma decadência. Eu tenho até vergonha que alguém me veja com esses pijamas, então não apareço normalmente com eles. E eu queria algo um pouco mais relacionado à minha idade, digamos, o básico, né? E que não estivessem se decompondo nas minhas mãos. Então, decidi comprar essa calça por causa disso. O preço também tava legal. Essa daqui, ó, já tem um tecido muito melhor. Já não é o tecido de festa junina, entendeu? Ó, tem um negocinho aqui, um papel. Olha! Essa daqui eu tô achando promissora. Vestida eu não sei, mas essa daqui, ó, tô achando promissora. Ela tem elástico em cima, elástico embaixo. Parece ser numa medida que vai ficar legal em mim. E se não ficar, tem um elásticozinho aqui. A questão mesmo vai ser só descobrir o comprimento, se vai ficar legal na minha perna. Porque se ficar lá em cima, eu também não vou gostar muito. Eu gosto que a calça chegue até o meu calcanhar, entendeu? Mas isso é muito difícil de conseguir. Então, torcendo por essa daqui. Estou apostando minhas fichas nela, mas ainda com medo, ainda receosa. O próximo. Adivinhe! Também é uma calça xadrez, só que de cor diferente e de modelo um pouquinho diferente também. Eu não comprei, tipo, duas de cores diferentes do mesmo modelo, sabe? Eram modelos diferentes pra ver se eu ia dar sorte com algum. Foi mesmo um tiro no escuro. Essa daqui, ó, ela não é de elástico. Ela tem o botãozinho e o zíper, né? Então ela é um pouco mais pra sair, a de elástico, né? Mais pra casa e tal. Gente! Esse negócio veio certo. Eu tô achando que eu não comprei esse aqui assim, não. Não lembro agora. Não sei. Ela tem uma... Como é o nome disso aqui? Uma barra bem larga. Eu não sei se eu comprei desse modelo. Se eu comprei, eu não lembro. Mas eu devo ter comprado, porque veio assim, né? E ela é mais frouxona mesmo. Qualquer coisa, se não ficar bom, porque eu tenho um pouco de dificuldade com roupa frouxa, né? Tipo, eu dei o calço à boca de sino. Então, se ficar parecendo a boca de sino, o que eu acho que não é porque ela é reta, eu mando apertar. Dá pra mandar apertar, o que é bom, porque não dá pra mandar largar. É melhor que fique ruim pro lado frouxo do que pro lado que não tem solução. Mas vou testar, né? Não dá pra descobrir só no olho. Pra finalizar a parte das roupas, porque o resto... São outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês também. Eu tenho aqui um negócio que eu comprei, que eu estou tensa também. Acho que esse aqui foi o mais caro. Não lembro o preço, mas vai estar tudo aqui na tela pra vocês. Que é isso daqui, meus amores. Um jeans, um macacão, tá? Ele também tem a barra bem larga. Esse aqui eu lembro que realmente tinha. E ele tem aqui, ó, a parte da frente. Meu Deus, como é que mostra isso numa câmera tão... Eu vou mostrar pra vocês o que eu vesti. O tecido é jeans, gente. Não sei se é um jeans bom ou um jeans ruim. Parece um jeans normal pra mim. Ele tem essa lavagem mais clarinha, que eu gostei bastante. E eu tava precisando também, porque eu não tenho nada nesse estilo. E eu tô bem ansiosa pra testar. Então vamos abrir logo o resto dos pacotes pra eu poder finalmente ir me trocar e descobrir o que prestou e o que não prestou. Os próximos pacotes são quatro. E são quatro bolsas. Gente, sério. O surto. Eu normalmente não gosto de usar aquelas bolsas normais que você coloca aqui no ombro. Ou usa aqui no cotovelo, sabe? Como a Madame Chique. Ou até mesmo aquelas bolsas que você usa atravessadas, apesar de que essas eu não me oponho tanto assim. Mas minhas bolsas preferidas são as mochilinhas que você consegue carregar nas costas, porque eu acho muito mais prático, muito mais fácil. E eu tenho quatro mochilinhas aqui em casa. Duas pretas, uma xadrez e uma meio marronzinha, assim. Só que eu adotei gatinhos e minhas bolsas eu deixei em cima do sofá um dia. E uma delas eles destruíram completamente, que foi a marronzinha que eu tinha. Então tá toda descascada, porque ela é daquele couro sintético. Então eles roeram tudo. Parecia um monte de ratinhos que tinham atacado minhas bolsas, mas eram dois gatinhos lindos maravilhosos. A preta eu uso muito, 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 muito. E ela tá bem desgastada, assim. Realmente usada, gente. A bichinha tá sofrida. A xadrez também eu já usei muito. Ela tá sujinha, mas dá pra lavar e dá pra continuar usando. Só que ela é xadrez, então eu não uso tanto quanto a preta, né? Que é uma cor muito mais chave, que combina com tudo. E a outra preta que eu tenho eu não gosto tanto, porque ela é de um material muito duro. E eu não gosto da forma como ela fecha. Eu acho que eu não fico muito segura em andar pra ir com minha carteira, meus documentos, tudo. Numa bolsa que não fica tão bem fechada, sabe? Então eu não uso tanto ela também. E eu acabei ficando mesmo só com a preta pra usar no dia a dia. Que eu ficava revezando com a marrom, que os gatos destruíram. E eu chutei o balde e decidi logo comprar quatro mochilas novas pra não ter esse problema por um bom tempo. E também com a esperança de que pelo menos uma delas eu goste muito, que seja de qualidade e eu consiga ficar usando por muito tempo. Então eu comprei quatro modelos diferentes, de cores diferentes também, pra poder variar um pouco aqui nas minhas opções. E eu espero muito que elas sejam lindas e maravilhosas, porque com certeza são uma das partes desse unboxing que eu tava mais ansiosa pra ver. Pra começar então, temos essa daqui, bem patricinha, né? Um xadrezinho com rosinha bebê. Ela parece bem pequenininha, tá? Deixa eu abrir aqui pra ver. Normalmente eu não carrego muita coisa dentro de uma bolsa. No máximo celular, carteira, chave, guarda-chuva. Em algumas situações, quando tá chovendo muito, mas às vezes eu levo até mesmo dentro do próprio carro. E alguma coisinha assim que seja necessária, sabe? Se eu tô indo pra uma casa de algum amigo, eu levo um Uno pra jogar e tal. Então assim, não é muita coisa. E ela é bem pequitutinha mesmo, tá? Eu lembro que tinha uma que eu tinha visto nos comentários que era bem pequenininha mesmo, o pessoal tinha falado. Só que o que tá me preocupando dela, na verdade, é essa alça aqui, ó. Que eu tô achando muito fina e muito frágil. Parece que vai arrebentar no primeiro puxão. Isso me deixa um pouco tensa. Também não sei se vai ficar legal em mim, porque ela é bem pequenininha e eu sou alta. Então talvez fique extremamente desproporcional, não sei. Só testando mesmo pra saber, mas a bolsa é muito lindinha, ó. Tem um xadrezinho rosinha. Deixa eu ver como é que ela abre. Ó, tem um negocinho aqui. E por dentro ela é assim, ó. É bem pequenininha mesmo. Ela também parece ser um pouco artesanal, eu diria, sabe? Não sei explicar. Dá pra você ver bem que, tipo, cada parte dela foi cortada e costurada e tal. Dá pra ver bem o modo como ela foi feita, sabe? Ó, as costuras aqui. É tudo bem visível. Mas isso tá internamente, então não me incomoda. E vamos ver, testar depois pra ver se vai ficar linda ou não. Porque a aparência é boa, mas... Vamos ver como é que vai ficar nas minhas costas. Eita! A próxima é lindona. Nossa, gente, que isso? Opa, caiu um negocinho aqui. Ai, meus gatos vão amar esse ursinho aqui. Mas eu não vou deixar eles tocarem, tá? Porque eu achei muito fofo. A próxima é essa daqui. Ó, ela já parece que tem uma qualidade bem melhor. Não sei qual é esse material dela. Gente, não sei qual é. Mas é bem gostosinho, assim, de tocar. Ela é nesse beijinho. Na verdade, é tipo um branco off-white. E é muito linda a cor, o estilo, assim. Tem vários bolsos, ó. Ai, gente, eu já amei, entendeu? Essa daqui. Olha! Ó, é forradinha aqui dentro. Essa aqui já é mais bem trabalhada do que aquela outra. Mas aquela outra, eu acho que ela foi bem baratinha mesmo. Tipo uns 30, 20 reais. Então faz sentido. Essa daqui eu acho que foi um pouquinho mais cara. Mas não foi tão grande a diferença. E ela é muito boa, ó. Tem zíper aqui atrás também. Tem as alças aqui, ó. Que são mais grossas. A bolsa em si é maior também, né? O tamanho... Nossa, gente, isso aqui... Essa aqui eu gostei muito. Já tô louca pra pendurar o ursinho aqui do lado. Ver como é que vai ficar fofo. Ai, meu Deus. Eu sou uma emagótica falsa, entendeu? Por dentro, o meu espírito é fofinho. A próxima bolsa é outra pequitutinha. Essa daqui, ó. Também é branca. Mas aquela era off-white, né? Essa aqui é branca, branca mesmo. E todas elas, apesar de serem mochilinhas, têm estilos, tá? Bem diferentes. Ah, essa daqui é a que eu tinha visto. Que era bem pequenininha. Teve uma menina até que colocou nas costas o cachorro dela. Eu achei tudo. Mas eu achei muito linda essa forma aqui, como ela é feita, né? Esse tecido. Também achei a cor muito bonita. O fato dos adereços aqui, né? Os acessórios serem pretos pra dar esse contraste. E eu decidi comprar do mesmo jeito também. Pra situações aí que eu não precise levar muita coisa quando for sair. Ela tá meio amassada, por isso que ela tá gordinha. Mas quando desamassa, ó. Ela fica no formatinho mais bonitinho, né? Tô louca pra provar também, pra ver se vai ficar boa em mim, nas minhas costas. Se a alça vai dar, né? Mas com altas expectativas. E agora vamos pra última parte. Que é a outra bolsa que eu comprei. Eita! Também é legal. Mas o tecido me lembra muito um tecido de alguma coisa que eu não tô recordando. Mas não parece ser tão bom assim, sabe? Aqui eu achei o tecido melhor. Com certeza foi aquela segunda off-white. Perfeita. Ó. Eu comprei essa amarelinha aqui, ó. Super fofa também. Parece uma bolsa escolar numa versão menor, né? Uma mochilinha menor. E olha que coisa linda. Tem até um bolsinho aqui na lateral. Por dentro, ó. Tem os botõezinhos aqui. Aí tem o primeiro bolsinho. E tem o zíperzinho pra você abrir e acessar a parte de dentro. Enfim. Vamos ver aí também se vai ficar legal. Mas eu não tinha uma bolsa amarela. Eu achei essa cor tão linda. Essa mostarda. Que eu não resisti. Então é isso. Agora eu vou... Sai... Caiu. Então é isso. Agora eu vou sair rapidinho. Vou me trocar. Vestir a primeira roupa. E vou gravando tudo pra vocês. Mostrando como ficou. E falando aí o que eu pensei sobre cada uma das roupas que eu comprei. E das mochilinhas também, é claro. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Finalmente chegou a hora da verdade, a hora que todos esperavam, que é o famoso provador, onde eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí as peças no meu corpíteo. Essa primeira é a calça xadrez preta, né, que tem o elástico em cima e embaixo. Eu particularmente gostei bastante de como ela ficou, se fosse um pouco mais comprida eu não iria reclamar, mas não ficou curta e isso já me deixou bem satisfeita. Também ficou com o tamanho perfeito na minha cintura. Gostei do caimento, gostei de como ficou nas pernas e com certeza eu vou usar pra sair, não só pra ficar em casa. O tecido do bolso por dentro é um pouco áspero, um pouco ruim, mas a calça por fora no geral tem um tecido bem gostoso, então essa daí tá aprovada com certeza. Agora vamos falar sobre esse surto que foi a calça amarela. Assim que eu coloquei eu fiquei me sentindo um pouco uma palhaça assim, porque ela é bem retona, bem larga e eu não tô acostumada a usar esse tipo de calça. O objetivo era que ela ficasse bem maior, mais comprida pra cobrir, né, a parte do meu sapato. E isso não aconteceu, ela ficou terminando ali bem no limite do sapato e não ficou como eu queria. Na cintura coube certinho, eu gostei do tecido, gostei do estilo dela, mas essa eu acredito que só vá usar caso eu mande apertar, porque não sei se eu tenho coragem de usar ela do jeito que tá assim, sabe? Eu tenho que desconstruir isso da minha cabeça, não sei. No meu estilo, por enquanto, não encaixa muito bem, mas é uma calça legal também, então quem tiver interesse e gostar desse tipo de modelo, tá recomendada. Esse daqui, meus amores, tá aprovadíssimo, tá? Mas aprovado impossível. É muito raro eu vestir uma roupa e não ter que mandar ajustar, não ter que mandar apertar. Esse macacão ficou perfeito na minha cintura, coube certinho. Eu amei a calça dele, essa sim foi uma calça que ficou frouxa, né, ela retona também, larga. Mas que ficou exatamente do jeito que eu queria, porque ela cobriu a parte do meu sapato e ficou ali do jeitinho que eu imaginava. Então eu amei esse macacão e vou usar muito, com certeza, tá? Mais do que aprovado. O vestidinho, eu confesso que não sei se eu vou usar tanto, porque eu senti que ele ficou um pouco curto em mim. Como eu disse pra vocês, eu sou bem alta e ele ficou muito acima do meu joelho. E a parte de cima, talvez tenha um decote um pouco maior do que eu sou acostumada e do que eu gosto. Então talvez eu use ele mais com uma camiseta por baixo, como é o caso do vídeo, do que sem nada. Mas ele no corpo eu gostei bastante, achei que ficou bonito, modelou legal. E o ponto mais negativo pra mim seria mesmo o fato do tecido ser bem áspero, assim, um tecido realmente de toalha de mesa. E por ele não ser um pouquinho maior no comprimento. Agora vamos pra parte das bolsinhas. E a primeira que eu testei, é claro, foi essa branca, que eu achei super linda, super maravilhosa. E é bem pequitutinha, então eu queria saber se ia caber o essencial dentro dela, né? Que é a minha carteira, o celular que eu coloquei o do Jeff, porque o meu tava filmando. Coloquei também ali um baralho de Uno, as minhas chaves e um tubinho de álcool em gel, que também é sempre importante. E voa lá, gente! Coube certinho, ela fechou. Ainda sobrou espaço pra colocar mais coisa, então podem comprar sem medo, tá? Se vocês não levarem muita coisa na bolsa, vai caber certinho sim. E nas costas, quando eu coloquei ela, eu amei mais ainda. Eu achei que ficou super linda. É exatamente o estilo de bolsinha que eu gosto. Não acho que ficou desproporcional, não acho que ficou pequena demais. Todas as peças, assim, de modo geral, eu achei que vieram muito fiéis ao que tava lá na imagem, ao que tava sendo vendido, né? Então eu fiquei muito satisfeita, com certeza. E as bolsas foram o ponto alto da minha compra, eu diria. A segunda bolsinha que eu decidi testar foi a outra que também é pequena. As maiores eu nem precisei, porque eu sabia que cabia tudo. E essa me surpreendeu por ser ainda menor do que a branquinha. Eu acho que por esse formato que ela tem, né? Que é mais retão, ela não tem muito espaço na lateral. Então ela acabou sendo menor. E eu não consegui fechar de jeito nenhum com todos os itens que eu tinha colocado dentro da branca. Eu tentei várias vezes reorganizar, colocar de alguma forma que funcionasse. Mas acabou não dando certo. Minha carteira, principalmente, é muito grande pra uma bolsa tão pequena. Então eu acredito que quando eu for usar ela, eu vou ter que usar uma das minhas outras carteiras. Que eu tenho carteiras menores. Então é só fazer mesmo essa troca, né? De carteira, que dá certo, que fecha. Mas com essa daí, em específico, não vai caber. Então essa bolsa é realmente pra ocasiões um pouco mais limitadas. Um pouco mais especiais. Mas de qualquer forma, também é uma bolsa legal. Uma bolsa bonita, né? Que vai servir aí pra variar um pouquinho no meu estilo. Outro problema que eu tive com essa bolsa, além do tamanho dela. É que eu não entendi direito como funciona a alça dela. Ela vem com as alças soltas pra você meio que fazer algum tipo de amarração e colocar nas costas. Eu tentei colocar de um jeito mais simples ali. Que foi só passar entre a divisória que tem e amarrar. E colocar as duas no ombro. Mas se você tira de um ombro e fica só no outro, ela meio que escorrega, sabe? A alça desliza e fica gigantesca de um lado e some do outro. Eu não sei explicar direito. Mas eu achei a alça dela um pouco esquisita. E isso também é um ponto negativo. Essa amarelinha mostarda, gente, ficou perfeita, maravilhosa. Eu amei demais. Ela é num formatinho um pouco maior, né? Como eu já tinha dito pra vocês antes. E cabe tudo que eu preciso aí dentro. Não levo mais do que isso. Até porque ficaria muito pesado. Então, eu amei demais essa bolsa. Eu acho que ela vai combinar com muita coisa também. Apesar de ser numa cor amarela. E na verdade, esse amarelo dá um super destaque. Até com esse vestido, eu acho que ficou muito legal. Então, eu amei demais minha compra estar mais do que aprovada. E essa, com certeza, foi a minha bolsa preferida, gente. Assim como eu tinha dito, eu vi logo de cara, né? Quando eu tava fazendo o unboxing, que essa bolsa era perfeita, maravilhosa. E quando eu coloquei nas costas, quando eu coloquei tudo dentro dela, eu só tive a confirmação oficial. Porque é maravilhosa. Essa eu recomendo de olhos fechados. Quem gostar desse mesmo estilo de mochilinha, eu super recomendo a compra. O preço dela, pela qualidade que foi entregue, valeu muito a pena. E eu amei demais, só não consegui ainda pendurar o ursinho. Mas, com certeza, eu vou fazer isso depois também. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das roupinhas que eu comprei. Eu fiquei bem satisfeita, tá? Com o resultado. Não tava esperando por isso. Na verdade, minhas expectativas estavam meio baixas. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ansiosa. E eu gostei bastante. Pretendo comprar outras vezes na Shein. Eu acho que, pelo preço, a qualidade que foi entregue não foi um problema. Até porque teve alguns produtos que tiveram uma qualidade muito boa. Alguns, é claro, não vão durar tanto tempo. Não são tão confortáveis. Tem um tecido um pouco mais áspero e tal. Mas, eu acho que, de maneira geral, as compras me agradaram bastante. A maioria vestiu muito bem. E eu espero ter gravado direitinho aí pra vocês, tá? Perdão qualquer coisa. Eu não sou muito acostumada a gravar vídeo de roupas. Estou entrando nesse mundo ainda. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like. Se inscrever aqui no canal e ativar a sininho de notificações. Pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos sobre roupas. Sobre compras de roupas, assim, na internet. Eu já comprei também em outras lojas parecidas com a Shein. Que eu gostei bastante das roupas e dos resultados. E eu posso vir aqui e recomendar e indicar pra vocês. Então, se vocês quiserem outros vídeos nesse estilo, me digam aqui embaixo. Também me digam se vocês gostaram das roupas que eu comprei. E se vocês compram na Shein e gostam daquele site. Me sigam também pelas redes sociais, tá? O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que todos os links dos produtos que eu comprei. Vão estar aqui embaixo no box de descrição. Então se vocês tiverem interesse em adquirir um deles também. É só acessar aqui embaixo que vocês vão encontrar tudo certinho. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão. E até o próximo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.